Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje na data em que se comemora o Dia Nacional da Cultura da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural no Palácio do Planalto, em Brasília. E lá está a repórter Carolina Monteiro. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. A cerimônia da Ordem do Mérito Cultural marca as homenagens do Dia Nacional da Cultura que é comemorado hoje, dia 5 de novembro, data do nascimento do jurista e jornalista baiano Rui Barbosa. A ordem foi criada para reconhecer pessoas e instituições que contribuem para a cultura do país. Hoje, cerca de 41 pessoas vão receber a insígnia aqui no Palácio do Planalto. A escolha dos agraciados é feita por seleção e qualquer um pode indicar um nome para ser avaliado a cada edição. E também, em cada edição, é homenageado um nome da cultura brasileira. Este ano, a personalidade é Luiz Gonzaga, o rei do baião, que completaria em 2012 100 anos. A Ordem do Mérito Cultural 2012 vai ser entregue aqui no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff e pela ministra da Cultura, Marta Suplicy. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.